Amigos, eu já estou com a minha amiga aqui no estúdio. Ela é professora e escritora Angela Russe. E eu vou falar de novo o que eu sempre falo quando ela vem no estúdio. É uma contadora de caos que eu tiro o chapéu. Eu amo ouvir ela contar os seus casos. Ela conta historinhas para as crianças. Bom, mas vamos conversar com a Angela Russe hoje. Nós estamos na pandemia ainda, que infelizmente está aparecendo mais infectados ainda. Infelizmente, eu fico muito triste com isso. As pessoas estão relaxando nos cuidados, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela tem um canal agora. Quem segue aí a Angela Russe, que gosta de ler o jornal, as coisas dela. Agora tem um canal no YouTube. Ela está importante. A nossa amiga, ela está com tudo e não está prosa. Tudo bem, Angela? Oi, Tamiris. Tudo bem? Estava com tanta saudade de você. Pois é, criatura de Deus. Agora eu tenho que trazer tudo para o nosso estúdio, né? Por motivo da pandemia. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Uma longe do outro. Sim, a distância. Para a gente poder ficar próximo logo, né? Exatamente, exatamente. Angela, o que você tem feito na pandemia? Olha, Tamiris, eu tenho contado histórias, né? Contei histórias, algumas postadas, né? Online. Escrevi bastante. Curti bastante a minha casa, né? Muito tempo que eu não ficava em casa mesmo. Realmente, eu fiz o isolamento social, como eu te falei, a hora que eu cheguei. Agora que eu comecei a sair de casa. E eu ainda brincava que eu me sentia um ET nessa cidade, né? Porque eu era a única em casa mesmo, né? Saía só realmente quando eu era necessário. Mas medo mesmo ou por opção? Os dois. É? Medo e precaução. Eu digo, Tamiris, que quem... É que você passou por câncer. Isso. Quem tem um conhecimento de hospital, quem já ficou em hospital, tem medo. Sabe o que é uma realidade de hospital, né? Verdade. E a precaução comigo, que sou grupo de risco, né? Por essa questão aí que você falou. E porque também eu preciso preservar os outros, né? Sim, sim, eu te entendo. Há quantos anos você passou pelo câncer, Angela? Foi em 2006. 2006? Com 14 anos. Então, você fez todo o tratamento. E o interessante em tudo isso é que ela passou pelo câncer, né? Se curou, graças a Deus. E é onde que ela... Que veio tudo. O livro Vire a Página. Um livro, uma coleção de livros de muito sucesso até hoje. Que eu acho, assim, um espetáculo. Fala um pouquinho dessa história pra gente. Ah, a coleção Vire a Página é o projeto da minha vida, né? Foi ali que tudo começou? Foi, com certeza. Eu falo que o que mudou a minha vida, Tamires, não foi o câncer. Foi a coleção Vire a Página. Porque eu tive a ideia, dentro do hospital, para que as crianças pudessem entender melhor o que estava acontecendo com elas, né? Porque as crianças não entendem por que elas têm que passar por aqueles procedimentos, às vezes, tão dolorosos. Verdade. Então, a ideia foi essa. Poder fazer com que elas entendessem de forma lúdica, através de histórias, o porquê da injeção, né? O porquê da perda do cabelo. O porquê de ter que ficar no hospital. Quimioterapia, radioterapia. Às vezes, o afastamento da vida normal que ela tinha, dos amigos. Porque, quando você passa um processo assim, acaba tendo um afastamento, né? Então, para explicar algumas dessas coisas, de forma que elas entendessem melhor, eu pensei em fazer livros. Começou com o Quimio Caçador, que é o primeiro, que fala da quimioterapia, que é esse herói que foi inspirado pelo Salmo 17, né? E, assim, continuou. E o carequinha, que quando começa a quimioterapia, que perde os cabelinhos. Exatamente. Esse aí, que eu, nossa. Exatamente. E a coleção é uma coisa tão incrível, que eu falo assim, que Deus olhou e falou, essa aí que vai fazer, né? Porque não sou eu, simplesmente, né? Foi realmente uma ideia que veio dele mesmo. E é incrível que, às vezes, ela fica tão quietinha, né? Eu despacho para quem me pede, mas está quieta na mídia, não aparece. De repente, acontece alguma coisa. E daí, ela vira peça de teatro, né? Acontece mil coisas. E eu mando para lugares, assim, incríveis que eu nunca imaginei, hospitais longe. Então, é algo realmente acima de mim. Coleção Vira Página não é minha, né? Agora, já saiu outra coleção? Não? Porque eu acho que já foi, já saiu muitas. Sim. É que quando foi feita... A primeira tiragem foi de quanto? Então, foram cinco mil exemplares. Por isso que a gente não fez uma segunda tiragem, porque foi muitas coleções, né? Então... Então, está suprindo até hoje. Não tem mais, na verdade, né? Não tem mais. Tem uma ou outra, às vezes as pessoas me pedem. Eu fiz muitas doações da coleção. Então, não tem mais. Até o pessoal do Rotary, né? Ele começa... O João Abidon, que eu falo que é o pai da coleção Vira Página. Abraço, João. É, ele falou já de fazer uma nova tiragem. Então, vamos ver. Agora, tem PDF também, né? A coleção. Então, fica fácil para eu mandar. Ah, sim. Para as pessoas. Facilita bastante. Sim, tem os vídeos que a gente gravou para os 10 anos, com cada história. Então, também fica muito mais fácil. Então, está indo para o mundo. Ai, que bom. Você tem... E daí você escreveu bastante, então, nessa pandemia. Sim, sim. Eu tenho as crônicas, né? Sim, tem as crônicas, que é um espetáculo. Sim. E tem algum livro aí que está sendo... Está prestes, aprestes a ser lançado? Então, eu vou falar aqui sem autorização dela, né? Silvia, não fique brava, tá? Eu que pedi para falar. Eu fiz um livro agora. Escrevi um livro para a Casa da Paz. Que é tudo de bom. É, eles vão fazer a inauguração da sede própria, que é uma coisa muito importante. E daí a Silvia pediu para mim. Eu falei, Angela, você não faria um livro contando a história da Casa da Paz? Eu falei, mas é para já, né? Daí ela me mandou as informações. Eu fiz o livro em forma de livro infantil. E é muito legal que eu estou fazendo uma parceria da Casa da Paz com o de Oliveira, o ilustrador, ele que está ilustrando o livro. Eu não vi ainda, estou morrendo de curiosidade. Então, o texto ficou bem bacana, né? Eu sou suspeita, mas eu achei que ficou bem legal. A Silvia gostou muito. E agora o Diol está ilustrando. E a ideia da Silvia... Silvia, não briga comigo, eu estou contando antes de você. Mas a ideia é que no dia da inauguração da sede própria, a gente lance o livro também. Gente, que show! Né? Fiquei bem feliz. E o que vem de você também, a Silvia, um amor de pessoa. E é isso. Nossa, com certeza vai ser uma obra e tanto. Nossa, eu estou bem curiosa agora, hein? Eu estou bem para ver o que acontece. Eu também estou bem curiosa. De quantas páginas é mais ou menos esse livro? Ah, é um livro infantil. Eu não tenho certeza, Tamires, porque ainda não foi ilustrado. Então, às vezes a ilustração, ela aumenta, né? Aumenta um pouquinho. Aumenta. Então, eu não posso te falar exatamente. Mas é um livro infantil. Ai, que bom. Nossa, as crianças vão adorar. Muito, vão gostar muito. Você já lançou quantos livros? Publicados oito livros. Oito livros, né? Sim. O papel machê foi o último, não? Foi o último. Eu tenho outro papel machê pronto. O papel machê, o que muda é a cor, né? Claro, vermelho. Agora é o amarelo. Que eu ia lançar quando eu fiz 50 anos. 2018. E meu filho deixou pronto. Que ele que faz, né? Os meus livros. Ele está prontinho para ser lançado. Daí, em 2018, eu pensei, falei, poxa vida, ou eu lanço o livro ou eu vou viajar. E eu queria muito passar os meus 50 anos com eles, né? Onde que eles estão? Minha filha mora na Itália e meu filho mora em Portugal. Daí, eu quis muito passar os meus 50 anos lá. Daí, eu optei por ir viajar. E fiz uma viagem incrível. Fui para a Alemanha, fui para a Áustria, fui para Portugal, para a Itália. Ai, que delícia. Então, daí foi assim. Daí, no ano passado, falei, vamos fazer o livro, não vamos, aquela correria. Ficou para esse ano. Esse ano veio a pandemia. E não tem como, né? Não tem jeito. Então, vamos ver para o ano que vem, se o papel machia amarelo vai ter uma coroa amarela na capa, porque a coroa, no caso, sou eu, né? Vai continuar amarelo. Sim. Vai continuar amarelo. Vamos falar do seu canal. Por que que você abriu o canal? Olha, Tamiris, vou te falar que eu resisti muito, muito, muito. Eu tenho um amigo, que é o Fernando, lá do Ilustrado, e ele falava sempre para mim, quando ele ia fazer matérias comigo, falava, Angela, faz o canal. Você vai ver que é legal. Eu falava, ai, não, acho que não. Eu gosto muito da minha privacidade, eu não sei. E daí, agora, esse ano, eu comecei a contar histórias online, né? Para serem postadas para as crianças do município. Eu pensei, caramba, eu já estou fazendo o trabalho sem ter o canal. Então, vamos fazer o canal. E comecei, acho que está com 15 dias. E postei o primeiro vídeo, que é contando a minha história, que é um vídeo muito legal. E depois comecei a postar as histórias. O começo de tudo. O começo de tudo. Foi um vídeo muito, muito bem feito. Então, quem quiser saber um pouco da vida da Angela Russo, como tudo começou, quando ela ficou doente, e o livro vire a página, está tudo lá, então. Isso, bem explicadinho, nesse vídeo. E depois comecei a postar as histórias, que foram feitas eu contando, né? Folheando o livro, para as crianças poderem ver também as ilustrações. Então, comecei assim. Vamos ver o futuro. O que o futuro nos reserva nesse canal. Mas, estou bem feliz. É Angela Russo e vire a página, no YouTube. Ai, que bacana, gente. É bem emocionante. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana. E acompanhe ela. Vai lá, curte. Bata, sininho. Todo mundo pede isso, eu morro de vergonha. A história é bem essa, né? Clique, curta, compartilhe. Ative o sininho. Então, vamos lá. Dá um like. Dá um like. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. Vamos chegar lá. Nunca é tarde para aprender as coisas. Pois é. Você tem uma história. De uma professora. Então, em outubro, nós vamos comemorar. Tanto tem o dia do médico também. Que é dia 8 de outubro, se não me engano. Acho que é dia 18 de outubro. 18 de outubro. É, 18 de outubro. Dia 12 de outubro é comemorado o dia da criança. Isso. E tem o dia do professor. Isso. A história dela é de uma professora aposentada. Eu perguntei para ela se é ela. Acho que daqui uns anos, quem sabe. Não é ela. É uma outra professora aposentada. Fica à vontade com a tua história. Adoro ver ela contar a história. Eu gosto muito de contar essa história. Eu já contei muitas vezes essa história. Os professores conhecem. Principalmente os mais próximos a mim. Mas o professor tem que ser enaltecido sempre. Porque não existe nenhuma profissão no mundo sem o professor. Então é a profissão que forma todas as outras profissões. E é verdade. Tem que ser muito valorizado. E essa história é de uma professora aposentada. Cansada. Essa professora, ela estava no supermercado. Ela empurrava o seu carrinho. Arrastava uma perna. E ficava se perguntando se já tinha tomado remédio para gastrite. Para dor de cabeça. Para pressão alta. Para tudo que ela tinha. Empurrando o seu carrinho. Ela olhou longe um rapaz. E esse rapaz estava muito mal vestido. Tinha uma esposa grávida. E mais cinco filhos juntos. Ela olhou e falou. Hum. Esse rapaz tem cara de quem faz coisa errada. E continuou empurrando o seu carrinho. Indo em direção ao caixa. E o rapaz também vinha ao encontro dela. Chegando mais perto. Ela viu que ele tinha uma tatuagem. E disse. Ah, esse rapaz deve ter sido preso. Tatuagem. Isso não é coisa boa. E continuou empurrando o seu carrinho. Até chegar ao caixa. Quando ela chegou até o caixa. O rapaz e a sua família chegou ao mesmo tempo. Então ela olhou bem para ele. Disse. Rapaz. Passe na minha frente. Pode ir. Ele falou. Não, 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 senhora. Vá, senhora, na frente. E ela olhou. Achou ele muito gentil e educado. Ficou espantada. E disse. Não, não, não. Você tem uma esposa grávida e cinco filhos. Vá, você, à frente. Ele disse. Não, não. De jeito nenhum. Senhora idosa. Vá, senhora, à frente. Eu aprendi a respeitar os idosos. E ela começou a tirar as compras dela do carrinho. Passar no caixa. Mas não conformada. Ela olhou para ele mais uma vez. E falou. Meu rapaz. Quem ensinou boas maneiras para você? E ele olhou bem para ela e disse. A senhora, professora. Quando fui seu aluno na terceira série. Ai, que lindo. Então, essa é a história do professor, dos professores. Que marcam a vida dessas crianças para sempre. Para o bem ou para o mal. Mas eu tenho certeza que, na maioria das vezes, o professor marca para o bem. Que lindo, gente. Que lindo. Eu amo essa história. Agora, para a gente encerrar, você como professora, escritora, uma mulher muito inteligente. Eu sou uma grande admiradora dessa criatura. É sério mesmo. Ela sempre fala isso. É suspeita falar que você é minha amiga. Não. Eu estou falando como conhecedora da causa. Que é ela. Hoje, você acha que o professor está mais valorizado? Eu quero que você volte no programa para falar o dia do professor, tá? Mas hoje, você como professora, sala de aula, você escritora, você tem as tuas crônicas no jornal, né? Você acha que o professor hoje está mais valorizado ou não? Olha, Tamir, a gente passa por várias fases, né? Os professores, eles passaram por fases em que eles eram muito valorizados. Até porque a educação era um pouco diferente. Hoje, infelizmente, não tem toda aquela valorização que tinha antes. Mas o que eu acho mais legal é que o próprio professor se valoriza. Isso que eu acho bonito. Então, não precisa que outras pessoas de fora digam para ele, olha, você tem valor. Você realmente faz um trabalho incrível. Não existiria país sem você. Não precisa. Porque o próprio professor hoje, ele tem muita consciência do valor dele. Eu acho que isso que é bacana. Porque a gente precisa, a gente mesmo, ter consciência, né? Aquela velha história. Como você vai amar o outro se você não se ama primeiro, né? Ah, é verdade. Então, como você vai valorizar se você não se dá o valor? Então, eu acho que a valorização do professor, ela está muito maior agora porque ele próprio se valoriza. Isso que é o bacana. Isso que é o bacana e tem que ser assim. O professor é o professor. E aluno é aluno. Sim. Não é verdade? Claro. Tem que ter respeito. É, porque a gente sabe tantas histórias tristes, né? Eu vou te deixar bem à vontade. Ai, meu Deus. Para você encerrar o nosso bate-papo. Ai, ai, ai. Encerrar. Depois a gente vai bater papo mais tarde. Eu quero agradecer mais uma vez e sempre, né? Sempre eu digo isso. Quando eu venho fazer matéria com você, eu fico com muita vontade. Você me deixa com muita vontade. É muito bom sempre te encontrar. Um alto astral sempre muito bom. Então, eu quero agradecer a você, Tamires, Michel. Fazia tempo que eu não via que está aqui também. Quero agradecer a todo mundo que está vendo. Porque olha, a audiência da Tamires é enorme. É só eu aparecer aqui. Um monte de gente manda recado para mim. Ai, te vi na Tamires. O que aconteceu isso e aquilo? A última vez foi a minha madrinha, a dona Benedita, que mandou um recadinho para mim. Falou, ai, Ângela, você estava ótima na Tamires. Ah, que bom. Fui suspeito o que nós falamos, né? Então, mas eu quero agradecer de coração. E desejar tudo de bom para todo mundo. Leiam muito. A leitura abre portas na vida da gente. Se cuidem, porque essa pandemia é de verdade. Tem muita gente achando aí que é brincadeira. Não é. Ela é de verdade. Ela acontece. Estamos sem máscara aqui, porque estamos distantes. E um beijo para todos. Deus nos abençoe. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E até a próxima. Até. Ela volta para falar também do dia do professor. Eu vou para o comercial e eu volto já, já com vocês. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial